sim, então são duas tendências, o estilo muda completamente, você pega uma peça dessa daqui olha o valor da peça, o jeans grosso, deixa eu passar a página bem rapidinho aqui para você hot paint, olha a qualidade detonado, passava aqui, tem uma coleção vasta de hot paint, short saia outro estilo, outro tipo de lavagem, se você pedir a grade, eu tenho, agora não te garanto se você demora a pedir, fica no aguardo aí, eu vou fotografar e te lançar amém